E aí galera do canal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para me mostrar para vocês como lubrificar, engraxar a plota de recorte MH721. Hoje galera é dia 30 de dezembro de 2019, estamos chegando aí a mais um final de ano. Quero desejar a todos um feliz natal aí, mesmo atrasado e um próspero ano novo aí, um feliz 2020 para todos vocês. Galera, acompanha o vídeo aí, eu vou mostrar para vocês a graxa que eu vou usar e como eu vou estar fazendo a lubrificação dessa plota de recorte MH721. Hoje eu cheguei aqui galera cedo, abri a loja, vou mostrar aqui a loja, eu fechei aqui agora para mim gravar esse vídeo, coloquei aqui até um microfonezinho aqui, que é para não pegar muito barulho aqui, a minha loja é frente de rua aqui, também tem meu sobrinho aqui. Então galera, para não ficar muito barulho aqui, eu fechei a loja aqui e vou mostrar para vocês como lubrificar a plota de recorte, né? E também vou mostrar para vocês a graxa que eu vou estar utilizando para fazer essa lubrificação da máquina, né? Acompanha o vídeo galera, vem cá comigo, acompanha o vídeo aí. Então galera, eu vou aqui mostrar para vocês, está aqui meu computador, já abri ele aqui, já o Corel já está aberto, né? Esse aqui é um recorte que eu vou estar fazendo hoje, para me entregar para o cliente. E então galera, como eu falei, né? Eu fechei aqui a loja, já cortei aqui também esse pedaço de material, que 50 por 50, que eu vou estar fazendo aqueles adesivos que eu mostrei aqui no computador. Então galera, está aqui a minha plota de recorte, né? Já esse branquinho que você está vendo aqui, já é um pouco de graxa que eu coloquei. Eu estou aqui com essa graxa aqui, galera, vou mostrar para vocês. Ela é uma graxa branca, né? Não estou fazendo propaganda, eu não... Não estou fazendo propaganda de marca, né? Foi um amigo que me recomendou que essa graxa branca era muito bom para fazer essa lubrificação da plota. Então galera, você vai me perguntar onde eu encontro essa graxa. Nas oficinas, galera, oficina de moto, na oficina de moto você encontra essa graxa. Ela é uma graxa branca, né? Para você estar fazendo a lubrificação. Então galera, aqui, você pode observar que tem uma canaletazinha, aqui. Então você coloca a graxa aqui dentro. Ali você pode observar que tem um roletezinho de Tecnil. Esse roletezinho de Tecnil, ele é que anda o carrinho, movimenta em toda a largura da plota de recorte. Então você coloca a graxa aqui e você movimenta o carrinho. Aqui no momento, agora nesse primeiro momento, eu não vou mostrar para vocês porque eu tirei o cabo de força dela aqui, o cabo de energia, que é para mim mostrar aqui a parte de trás para vocês. Mas depois eu vou mostrar para vocês, movimentar aqui o carrinho para ela andar aqui em cima da graxa que eu coloquei, que vocês podem estar vendo aqui. Ela é branquinha. Então galera, essa parte aqui também, você lubrifica, que é a parte da lâmina, da lâmina dela. Você tira aqui, eu não vou tirar agora porque eu ainda não comprei o óleo dela, mas o óleozinho que eu uso aqui é um óleo singe, eu coloco só um pouquinho mesmo. Mas aqui você pode estar tirando aqui, aí tira aqui, abra essa parte de cima aqui, e coloca um pinguinho de óleo dentro dela. Entendeu? Então, galera, é isso aí, essa parte da frente, você vai lubrificar esse trilho aqui, esse trilho, esse trilho que anda aqui, o carrinho da sua plota de recorte. Vamos passar aqui para a parte de trás da plota de recorte. Então galera, conversando com um amigo aqui, no YouTube, quero até dizer para vocês, que visita lá o canal dele, o nosso amigo Didio Adesivo, ele também tem umas dicas muito top lá, sobre plota de recorte e também sobre envelopamento. Então galera, eu conversando com ele, e eu falei que um desses carrinhos aqui, que é o que puxa o material, o adesivo, um deles está assim muito pesado. Então galera, ele me falou que é falta de engraxar. Então nós vamos engraxar essa parte aqui galera, que é a parte que anda o carrinho, o carrinho que segura o rolo, isso já na parte de trás, que são esses roletezinhos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eles são esses aqui, mas o roletezinho a gente vê ele, pela parte da frente, que são esses pneuzinhos aqui, que são três pneuzinhos, que eles rolam aqui em cima desse eixo aqui, para movimentar o material. Então galera, eu já mostrei a graxa para vocês, e agora eu vou passar a graxa aqui, em toda essa barra aqui, eu vou passar, e vou movimentar os carrinhos de rolete, para lá e para cá. e eu vou dar uma pausa, só para mim, passar a graxa aqui, não, melhor, eu vou colocar aqui o celular, aqui no pedestal, e vou colocar ele aqui em cima da mesa, e eu acho que dá de filmar legal para vocês, ver aqui eu passando a graxa, lubrificando, essa parte de trás da plota de recorte. Então galera, eu vou mostrar para vocês aqui, passando a graxa nessa parte de trás, já voltando aqui com o vídeo, peço desculpa aí, se tiver algum barulho, como eu falei, minha loja é a frente de rua, e também aqui tem, meu sobrinho que está aqui, na casa da minha mãe hoje, que é onde fica aqui a minha loja. Então vamos lá galera, passar aqui, espero que está dando para vocês verem direitinho, vamos fazer a lubrificação dessa máquina. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então galera, aqui já está pronto, já fiz aqui a lubrificação, pode olhar aqui, vocês podem observar nessa parte de trás aqui, como ficou a graxa. Galera, aqui ó, nesse meio aqui, vocês viram aí quando eu comecei a passar a graxa, eu passei bastante graxa aqui nesse meio aqui. Então, não precisa galera, esse meio aqui, não precisa de vocês passar muita graxa nesse meio. Por quê? Porque o carrinho, ele pega mais só nessa parte de cima, e nessa parte de baixo. Essa parte do meio, ela é um pouco mais funda. Então, não precisa de passar muita graxa nela. Eu esqueci de mostrar pra vocês, antes galera, pra vocês verem, são três carrinhos, são esses três rolos, esse, e esse aqui, e esse. Então galera, esse último aqui, estava muito pesado, e pra vocês verem agora, olha como é que ficou, molinho ó, pra mim, antes, pra mim, é, movimentar esse carrinho do rolo aqui, eu tinha que segurar, aqui na plota de recorte, porque senão, faltava pouco derrubar ela, porque, estava muito duro. É, então galera, o vídeo, foi esse aí, né, dando a dica aí, de como você, engraxar, e lubrificar a sua plota de recorte. É, e também, a dica aí, qual a graxa, né, que você, deve utilizar, pra, tá lubrificando aí, a sua plota de recorte. É, agradeço a todos aí, por acompanhar o nosso trabalho, se você ficou aí, com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo aí, todos os comentários. Valeu galera, um abraço a todos aí, e, feliz, 2020, pra todos vocês. Galera, eu abri uma partezinha aqui, no meio do vídeo aqui, que eu estava esquecendo, é, eu falei que, ia mostrar pra vocês, é, eu movimentando, aqui, o carrinho da lâmina, pra vocês, e eu estava esquecendo, então, eu vou abrir aqui, um espaçozinho, no meio do vídeo, pra me mostrar pra vocês, eu vou ligar ela aqui, ó, liguei, ela dá um movimentadozinho, galera, não tá muito bom, tá pegando aqui, a minha sombra aqui, mas, eu espero que dá, pra vocês verem, né, vou apertar aqui, e eu vou movimentar, o carrinho aqui, que é pra ele andar, em cima da graxa, vou levar, levar ele até no final, aqui galera, deixa eu fugir aqui, a sombra aqui, foi até no final, ele bateu lá na beirada, então, eu vou voltar ele aqui, galera, voltar ele até no final, de novo, e vou trazer mais uma vez, vou voltar ele de novo, pronto galera, feito isso, se a graxa tiver ficado pouca, você coloca mais um pouquinho, e é isso aí, valeu?